Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre perdendo de tudo o que acontece nesse mercado, deixa o like aí para dar uma força para a gente e o primeiro link na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade e para você que quer conhecer uma alternativa aí bem interessante para operar no mercado, eu recomendo o segundo link na descrição para você conhecer o robô de operações que eu utilizo, tá? É um tutorial completo mostrando passo a passo o que é, como funciona, como utilizar e desmistifica tudo o que você quer saber a respeito de um robô de operações eficaz, tá? Tenho dito isso, então vamos aí ao vídeo. E eu avisei, eu falei que isso tinha acontecido e Lomasca afirmou que o governo dos Estados Unidos pagou milhões para Twitter censurar informações, então sim, meus amigos, sim, temos provas aí de manipulação, manipulação. Ah Marcos, mas você tá falando dos norte-americanos, no Brasil, aqui nas terras tupiniquens, na República Federativa Brasileira, não acontece esse tipo de coisa. Imagina Marcos, não acontece, não acontece, né? Tá ligado, não acontece, né? Mas, só lá, aqui não tem nada disso não. Após a entrada de Lomasca, como o senhor do Twitter, muitas especulações e bombas vem surgindo, junta isso, algumas, como a de que o governo pagou para que o Twitter esconda informações, foi uma que fez muito sucesso, sendo assim, Lomasca, aparentemente, deu atenção ao assunto e agora acaba de soltar um tweet onde afirma esse fato? O cara disse que sim, gente, sim, sim, é verdade, é verdade. Ele ainda não fez a publicação dos documentos que comprovam isso, mas eu duvido que ele amanhã ou depois, se alguém questionar, vai vir a público falar assim, ah, eu me confundi aqui na hora de ver os papel, eu confundi, né? Pô, Elon Musk, ele pode até ser manipulador. O Elon Musk pode até ser apenas um grande ator, um testa de ferro para algo muito grande que pode acontecer por aí, mas burro, ele não é. Burro, ele não é para dizer um negócio desse, porque na hora que alguém obrigar ele a provar, como que ele faz para provar? Entendeu? Burro o cara não é. Ele já cantou a bola aqui no Brasil, ele já falou que houve, sim, manipulação, impulsionamento de redes sociais, através de algoritmos, para alguém aí, meus companheiros. E lá na gringa está acontecendo, então assim, depois quando a gente começa a falar a respeito de manipulação, de controle populacional e tudo mais, o pessoal fala assim, ah, não, você tá louco, você tá louco, é, tá bom, tudo bem, deixa o seu louco, deixa o seu louco, o esperto é você, né? O esperto é você. É, tá bom, é isso aí. Especialista indica sete tendências que podem bombar o setor GameFi em 2023. Bom, e lendo essa matéria aqui, né, do suposto aí especialista e tudo mais, ele fala a respeito dos jogos blockchain, fala de plataformas, migração web 2 para web 3, é, FIGITAL, é, tendências que misturam iniciativas do mundo físico e digital simultaneamente, comunidade, cenário competitivo, metaverso e tal, só que assim, vamos ser sinceros, jogos AAA ou jogos AAA, eu vou falar por último, mas olha, para ser bem sério com vocês, não adianta nada, não adianta nada você querer supor, querer prever aí, quando a gente vai ter uma alta do setor blockchain games ou GameFi especificamente, ou metaverso, ou até mesmo de tokens, ou de NFTs, pode até expandir para outras áreas, não adianta nada, enquanto o Bitcoin estiver em baixa, a gente não vai ver o resto do mercado subindo, então, o pessoal pode chorar, pode rezar, pode orar, pode fazer macumba, pode fazer o que for, enquanto o Bitcoin estiver em baixa, infeliz, o resto do mercado vai estar em baixa, e o máximo, o máximo que a gente pode ver é Bitcoin em baixa e algum movimento a curto prazo de alta acontecer, a curto prazo, por quê? Bitcoin cai, mesmo essa alta que a gente teve, a gente vai ver uma correção, não tem como funcionar de forma contrária, não tem como haver um descolamento de proporção de preço, o que acontece, no máximo, é uma valorização, desvalorização, ou seja, uma cópia de sentido, porém de forma estilingada ou impulsionada, então, com a alta do Bitcoin, o ativo XYZ, ele sobe muito mais que o Bitcoin, e vice-versa, com a queda do Bitcoin, o ativo cai muito mais, e é basicamente o que aconteceu com o setor todo, agora, agora, vim me falar assim, jogos AAA, hum, agora que pegou aqui, ó, jogos com alto nível de qualidade gráfica, interatividade, jogabilidade, enredo, orçamentos expressivos, responsáveis por atrair grandes públicos pela qualidade do entretenimento, tá, vamos ser sinceros aqui, vamos, porque assim, eu acho que o pessoal tá sonhando muito alto, ó, calma, volta aqui pra terra, volta aqui pra terra que o titio precisa conversar com você o negócio, né, então, primeiro, quem que, exemplo de jogo AAA, caso você não entenda muito desse mercado, são aqueles jogos tipo topzera, vai, Assassin's Creed, você vê que Assassin's Creed, God of War, GTA V, GTA V, GTA V, inclusive, é o top dos tops, né, do AAA, né, se bem que é um, e olha que é um jogo proporcionalmente velho, né, mas, enfim, a Rockstar, quando tá pra lançar, lança um jogo paulero, Red Dead Redemption 2, é um jogo AAA, Red Dead Redemption, quando lançou, também foi AAA, AAA, GTA San Andreas, quando lançou, foi um AAA, né, e, e, o que acontece, é que esses jogos requerem orçamentos gigantescos, então, a gente não vai ver nenhum tipo de jogo que é lançado por uma comunidade cripto que venha a ser AAA, tá, esquece, esquece, ah, mas você, você vai pagar com a sua linha, esquece, não vai, não vai acontecer, porque precisa de uma grana absurda pra fazer um negócio que nem esse, ponto. Agora, você vê uma empresa que já produz AAA, inserir recursos ou, ainda, é, produzir, realizar uma produção com base em critérios relacionados ao mercado das criptomoedas, tokenização, NFT, metaverso, DeFi, enfim, aí existe uma possibilidade ínfima, por quê? Com o mercado em baixa, as empresas podem até investir, mas elas sabem que não, não, que a grande parte das pessoas não vai entrar em um projeto com o mercado em baixa, então, assim, embora a gente fala, assim, do pessoal que é burrão em relação às criptomoedas, não, não, burrão no sentido do cara que não conhece nada, entrou agora e tudo mais, mas o cara, o cara que não quer entender, tem, tem gente que é assim, o cara, ele não só, ele, é, ele não entende um assunto, mas ele faz questão de não querer entender e ele quer só o dinheiro fácil, ah, dinheiro fácil, acabou, então, em relação a isso, as empresas, elas podem até desenvolver alguma coisa, mas a visão delas ainda está um tanto deturpada, o que a gente viu foi a inserção de NFT em games, eu sei que aquela empresa que fez o Rainbow Six, né, eu acho que é a Ubisoft, eles chegaram a inserir NFT, e teve outro jogo que teve NFT, mas eles inseriram e rapidamente tiraram, por quê? O que que eles fazem hoje em dia? Eles vendem o jogo por 300 reais, né, normalmente o jogo AAA é 300 reais, daí esses 300 reais não é nem pra vir o jogo todo, é pra vir um pedaço do jogo, porque até então, não é assim que, ah, os caras criam um jogo e depois eles criam um outro negócio pro jogo, não, eles já criam o jogo completo, só que daí eles quebram o jogo em alguns pedaços pra poder te vender separado, daí você muitas vezes, você paga 300 reais num jogo, claro, jogo de videogame vai estar por volta disso mesmo, 300 reais um jogo, um AAA, se for jogo pra computador, beleza, vai ser mais barato, mas pra videogame vai ser em torno de 300 reais, daí, além disso, dentro do jogo, os caras colocam, não é expansão que fala, é DLC, eles colocam DLC que é tipo uma historinha extra, um negocinho a mais, e você ainda vai comprar roupinha pro personagem, vai comprar isso, vai comprar aquilo, tem a loot box, que é o quê? Você quer um item específico, só que você não consegue nem comprar esse item às vezes, você tem que comprar uma caixa misteriosa, que dentro desse item você tem a chance de 1 em 10 mil, alcançar o item que você queria, e daí como que fica, né? E daí, no meio disso tudo, além disso tudo, os caras querem meter NFT, é óbvio que não ia dar certo, e não deu certo, então, a indústria dos games precisa aprender muito ainda, antes de trabalhar com qualquer coisa do nicho das criptomoedas, eles precisam aprender muito, assim, tem anos luz de distância de fazer qualquer coisa que preste ainda, infelizmente. O estoque de Bitcoin nas mãos de investidores individuais cresce, diz Glassnode. Os pequenos investidores estão acumulando cada vez mais Bitcoin, de acordo com dados de blockchain da Glassnode, estabelecendo um novo pico. E, gente, isso daí é muito positivo para o cenário do Bitcoin, para o cenário das criptomoedas, num contexto geral, por quê? Isso é mais um fator de descentralização que acaba chegando ao mercado, por quê? O grande problema, né, o que poderia bater de frente com o Bitcoin, e o que poderia atrapalhar o seu avanço, é justamente uma grande instituição dominando tudo, e tendo uma porção avassaladora diante do total, e essa empresa passar a realmente, praticamente, mandar em tudo. Claro, não estou falando em questão de governança, mas em relação a preço, né, daí começa a fazer aquele esquema de dinheiro infinito, manipulação, quando é para comprar, ou quando é para vender, enfim, dá para fazer vários tipos de esquema você tendo muito dinheiro, né, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue fazer. Eu sei que você fala assim, ah, mas daí é óbvio, né, Marcos, é óbvio, mas muitas vezes só passa a ser óbvio depois que alguém fala, antes que alguém, antes alguém te mostrar, você não chega a pensar a respeito disso. Mas um ponto bem interessante, que a própria Glassnode falou, é que isso daí é um cenário muito positivo, e traz muita solidez, ou seja, muita gente tendo Bitcoin, e o acúmulo por uma quantidade grande de pessoas, começa a trazer maturidade e solidez para o mercado, e por consequência, em um período de alta, a gente pode ter uma alta mais gradativa e consistente, até porque eu sei que muita gente gosta do, oba, oba, do, foi lá para cima o preço com tudo, é muito bom você ganhar dinheiro dessa forma, é muito legal, mas uma alta muito expressiva e abrupta, tem por consequência uma baixa expressiva e abrupta, então uma alta gradual é algo que deixa o ativo com mais espaços para desenvolver regiões de suportes e resistências, então você consegue, durante uma baixa, analisar melhor o mercado, trabalhar melhor nele, e gradativamente assim, o Bitcoin vai seguindo na direção de ser um ativo que possa ser usado no dia a dia para pagamento, não que hoje não possa, mas com grandes oscilações, isso espanta muitos lojistas, aumenta a taxa de conversores automáticos, então muitas vezes o cara tem lá uma margem de lucro de 20% em um determinado produto, aqui minha margem de lucro líquido nesse produto é 20%, 15%, daí ele pega, vende produto para um cliente, recebe um Bitcoin, o Bitcoin despenca 15%, o lucro dele foi 5%, então tem muita coisa ainda que descaracteriza o Bitcoin como uma boa possibilidade de utilização no dia a dia, e é claro, eu não creio que vai chegar o momento que o Bitcoin vai ser usado no dia a dia, vai ser muito provavelmente alguma altcoin que vai ser utilizada, mas ainda assim, uma estabilidade no Bitcoin é melhor para todos os investidores.